A logística é a fase final do e-commerce, é onde efetivamente o serviço do e-commerce se torna realidade. Meu nome é Edson Botelho, eu sou diretor da LogCerto. A LogCerto surgiu com essa missão de trazer, de desmistificar a logística para o e-commerce pequeno que está começando. Isso faz com que a gente procure sempre parceiros para a gente levar essa solução, que ela é diferente e que ela é inovadora, para esse público-alvo. Quando a Digitox nos convidou para fazer parte do grupo de mantenedores, a gente achou genial. Tem tudo a ver com o que a gente pensou de estratégia e a gente está muito feliz de ter vindo aqui para o evento de Recife. Já fizemos vários, vários contatos. Foi muito produtivo e a gente espera continuar rodando isso cada vez mais. A hora que você entrega o pedido na casa do cliente, efetivamente tudo aquilo que você fez de promessa na hora do marketing, naquelas pesquisas, tudo que você investiu de tecnologia e marketing, na hora que você faz a entrega e o cliente fica satisfeito, é ali que você completa o ciclo todo do serviço. A logística contribui para o e-commerce para isso. Fumando na casa do serviço. A consistentação a doença está end dovem falte. Para o terceiro cupido financeiro. Fământico na saúde da especialista! Fumando na saúde da especialista! Fumando na saúde! Tenho colocado em olho na casa!